A gente vai falar sobre essa questão, essa guerra informacional, essa relação com a imprensa, mas antes disso eu quero relembrar a tua carreira e falar desse desafio que é ser policial, principalmente no Rio de Janeiro, que eu acho que exige muita bravura, muita coragem, principalmente para ser policial no Rio de Janeiro. O que você decidiu ser policial? Quando que foi isso? Como que foi isso? Isso é uma história bem interessante, eu acho que história minha igual a vários outros oficiais e policiais militares, sou de classe média baixa, que teve problemas financeiros com a família, meu pai e minha mãe conseguiram fazer o curso superior, são dois advogados, mas meu pai no meio dessa trajetória faleceu num assalto, e é a violência do Rio de Janeiro. E eu sou de Campo Grande igual o Vitor, o pessoal costuma brincar, eu falo que sou de Campo Grande, tenho o maior orgulho de nascer em Campo Grande, depois foi para Jacarapaguá, Recreio e minha vida surgiu por aí, mas sempre lutaram muito pelo estudo. Para minha família é sempre estudar, tenho dois irmãos, e sempre brigando, meu irmão tem que estudar, porque ali era o caminho de seguir. Minha mãe funcionária pública logo em seguida, meu pai advogado faleceu, eu tinha 13 anos, minha mãe se viu sozinha tendo que juntar todo mundo, e aquela correria, mãe solteira, com três crianças, minha irmã um pouquinho mais velha, meu irmão mais novo. Pãe, né? Pãe, é, vai ter que desenrolar tudo. Mas aí que está, né? O que alguns podem olhar e ver uma dificuldade, ah, meu pai faleceu, coitadinho de mim, vou fumar problema porque eu não tenho pai. Na minha cabeça ali já estava diferente, não sei de onde partiu isso, talvez de um, aí você entende um pouquinho da formação familiar, né? Eu falo muito da importância da família, da estrutura familiar. O pessoal tanto critica hoje, tanto tenta desconstruir a estrutura familiar, a hierarquia, a disciplina, eu tinha um avô muito rígido. Eu tinha, me deu uns paradoxos, um avô muito rígido, que era também ex-militar, então organização até para sentar na mesa. Ele era do exército? Do exército. Então organização para sentar na mesa. Ele sentava na cabeceira, os irmãos, os filhos mais velhos vinham sentando perto das esposas, eles comiam primeiro, depois comiam as crianças, tinha horário para ver desenho, quando via, tinha horário para o joreio, direitinho lá, tinha que cumprir a tapa lá, todos os netos. Então essa disciplina eu acho que pegou um pouquinho. Do outro lado eu tinha um avô que era, quando meu pai faleceu, então virou um pai no momento da minha vida, que jogava bola com a gente, brincava, curtia, então eu tive muito disso. Então no momento que meu pai faleceu, na minha cabeça já estava marcado assim, cara, eu tenho que seguir minha vida, né? Eu tenho que tirar o fardo e peso da minha mãe, tudo era isso. Então a gente ajudava em casa, isso já foi uma questão tremenda, então se dividir as tarefas de casa, de limpar a casa, de arrumar a casa, lavar banheiro, lavar louça. Eu acho que isso já foi construindo, né? A formação do teu caráter. A formação do meu caráter. Isso foi bom, porque depois, dentro da academia militar, depois de chegar lá, para mim foi um pouco mais fácil entrar nesse ritmo. E hoje eu tento passar isso também para os meus filhos, né? Ele tem as tarefas dele dentro de casa. Quando tu vai subindo, né? O meu filho, o menino mais velho, ele já tem as tarefinhas dele dentro de casa, ele tem que arrumar o quarto, tem que lavar a loucinha dele. Às vezes tem aquela luta, né? Mas eu tenho que passar isso para ele. Mas ele não precisa, mas tem que fazer. Tem que fazer porque ele tem que se safar. Ele tinha muito isso. Isso me deixou mais safo. E aí fiz curso técnico, segundo grau. Eu já estava começando a trabalhar com curso técnico. Nuno, e só um adendo. Eu acho que é tão importante isso que você está trazendo aqui, porque eu acho que hoje as coisas estão tão modernas, né? Cada um chega no horário em casa, não tem mais a reunião da família. Cada um come no horário. Ah, agora eu não estou a fim de comer. Ela vai comer três da tarde, a família está almoçando no meio-dia. E o quanto, quão importante foi essa reunião, esses valores, para te moldar e chegar onde você está? Não é só... Foi essa moldagem em relação a todo o meu crescimento. E hoje a grande missão está dentro da minha casa. Além de todo o trabalho que eu tenho em segurança pública, que eu tenho uma missão lá em casa muito forte, que são os meus filhos. Que eu tenho que passar esses valores para eles, né? Junto com a minha esposa. É difícil. A modernidade, ela é muito veloz. Então tem um monte de coisinha. E o outro vai para um esporte ali. E o outro vai para a casa do amiguinho. Mas a gente tem que estar junto. A gente tem que tentar... Um momento, né? Um momento. Minha esposa é uma grande parceira. Até porque eu estou aqui, tá? Tem que ser, né? É uma grande parceira. Ela está lá na função. Está lá na função. Muito obrigada. E trabalha também, sabe? Trabalha fora, mas está lá tomando conta e ajudando a puxar a orelha dos meninos. Mas sempre numa disciplina mostrando a formação do caráter. E é isso uma mensagem muito legal para se passar. Independente do momento que a gente vive, eu sei que a gente evoluiu, estamos no século já avançando na tecnologia. Nós precisamos manter o caráter das pessoas, né? Alguns valores que a gente tem que carregar conosco. Se a gente quer realmente uma sociedade livre, uma sociedade equilibrada. E a gente está com certas dificuldades com relação a isso. Mas aí fiz curso técnico, né? Segundo grau. Por incrível que pareça, sou técnico de edificações. Ah, é? É, sou técnico. Adoro uma obra. Não tenho tempo muito, mas adoro uma obra. Tenho uma noção. Por isso por onde eu passei. Foi sua primeira formação. Minha primeira formação. Segundo grau técnico. Já pensando, nesse momento, nem pensar em polícia militar. Pensava em engenharia, alguma coisa? Engenharia, arquitetura. Olha que interessante. Fiz um curso técnico, curso técnico de edificações. Logo em seguida, fui fazer um pré-vestibular. No pré-vestibular, minhas carreiras ali sempre ou engenharia ou arquitetura. Estava na dúvida entre essas duas carreiras. E tinha um amigo meu do vestibular. Ele falou do pré-vestibular. Ele falou, cara, tem uma carreira de oficial da polícia. Eu falei, rapaz, a polícia tem oficial? Eu nem imaginava. Para mim, era só as Forças Armadas. Você não tem policial e militar na família? Não, não tem. Só o militar, o avô? Só o avô militar. Mas policial, eu não tenho. Tem até um tio, que era sargento, já se aposentou e tudo mais. Tinha um tio. Mas não tinha contato para ele, porque era polícia, fardado. Para mim, a farda era uma distância grande. Como Campo Grande, tinha regimento de polícia. Aí tomava aquelas duras dos caras a cavalo e tinha medo daquilo danado. Eu sou pequeno, mas com respeito danado. Aqueles cavalos, os caras grandes. Mas nunca fui muito fazer besteira. Sempre fui um cara muito tranquilo. E aí, no vestibular, eu botei as opções. Engenharia, arquitetura, na UFRJ e oficial da polícia militar. Vou fazer, vamos ver o que acontece. Pô, não é que eu passei. De primeira? Passei. Passei para a UFRJ em arquitetura. Que legal. Eu poderia ser um arquiteto hoje. E virei um oficial da polícia com outra trajetória. Chegou a cursar? Não cheguei a cursar porque foi no mesmo ano. Mas o que eu tinha na minha mente? Eu botei no papel os prós e contras. Olha, arquitetura, vou estudar, vou demorar alguns anos para fazer o estágio. E na polícia militar eu já entrava ganhando um prolabore. Já entrava ganhando um beijinho, um soldo. E eu vivia lá dentro. Ou seja, eu ia tirar um peso da minha mãe e a começar a minha caminhada, né? Já ganhando um dinheirinho, pouquinho. Cara, é pouquinho mesmo, na época. Era um desmame, né? Então, começando a tirar o peso dela, o tempo que eu ia ficar na academia. Então, naquele momento, a minha decisão não foi por amor à farda, que eu gostava da polícia. Foi mais para tirar o peso. Quantos anos você tinha? Dezoito. Quer dizer, dezoito anos. É difícil a gente definir também com dezoito, dezessete anos. É muito precoce você já ter aquela decisão, eu nasci para isso. São raros os casos, né? Mesmo que eu tivesse afinidade com arquitetura, com engenharia, né? Talvez eu tinha alguma coisa que eu queria fazer, uma atividade militar, né? E foi me conduzindo para isso. E aí, fui para a academia. Isso em 97. Academia de Polícia. E me apaixonei. Cara, a gente brinca, fala que é uma cachaça, né? Eu comecei aquele dia a dia, aquela pressão, aquela correria. E você vai começar a entender a pressão. Eu gosto da pressão. Eu gosto de trabalhar sob pressão. Talvez foi dali que eu comecei a criar o conceito de querer ir para as operações especiais. Porque sempre, tudo que eu fiz, eu queria ser o melhor. Então, se eu jogava bola, eu queria ser o melhor. Nas escolas que eu passei, eu queria ser o melhor aluno. Sempre queria estar lá em cima. Para mim, era a meta. É lá em cima, né? Sempre bem. E eu jogava bola, né? No futebol, você jogava em que posição? Eu era cabeça de área. Eu era um motorzinho. Eu cheguei a jogar em clube. Cheguei a jogar em clube. Participava de carioca. Aí, eu brinco. Minha mãe chegou para mim. Olha, já está afetando o treino. Era lá na Vila Militar. Estava atrapalhando meus estudos, né? Que eram no centro, na Tijuca ali. E olha, está atrapalhando nada mais. E foi o treinador falar com a minha mãe. Olha, ele está sendo... Ele está para jogar agora no Madureira. Podendo ter outros clubes, né? Para trabalhar lá. Negativo. Ele vai estudar. Aí, naquele momento ali... É, porque tem que se dedicar muito, né? Uma coisa ou outra. Não tinha jeito. Eu estava com 15 anos, mais ou menos. Ela, não dá... O teu estudo é garantido. Futebol é uma possibilidade. Garante e vai ser pelo estudo. E agradeço muito a ela. Eu faço essa brincadeira, mas... O estudo realmente liberta. E quando você disse para sua mãe, Mãe, eu vou ser policial. E aí? Ela tomou um susto. Mas por que, meu filho? Policial, mas que referência. Aí, eu comecei a conversar com ela. Fala, mãe, deixa eu entender. Deixa eu ir para lá. Se não ficar legal, eu volto e tento outra carreira. Tento outra coisa. Mas deixa eu ver como é que é. Deixa eu entender como é que é isso. No pior das hipóteses, eu estou ganhando conhecimento. Tenho um saláriozinho lá, pequenininho. Mas já dá para acompanhar. Eu acho que nem ela entendia tão bem, naquele momento, Onde é que ela estava se metendo. Já que apareceu. Onde eu tô fazendo. Já que sabe. A primeira coisa. Legenda por Sônia Ruberti